Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui e vai ser forte, irmão. Você não pode ficar sem receber essa oração. Esta oração nós estaremos fazendo em prol da tua vida, em prol da tua situação. Você precisa ficar aí neste vídeo para receber. Você que está se sentindo inseguro, você que está precisando de uma bênção, você que está sedento por uma oração, eu quero orar pela tua vida hoje. Eu preciso que você continue comigo até o final deste vídeo, porque o Senhor não te trouxe em vão a este canal e a este vídeo. Eu tenho uma oração para fazer em prol da tua vida. Você que está enfermo, você que está se sentindo ansioso, inseguro, você que está passando por problemas conjugais, financeiros, espirituais, eu quero orar por você, porque através desta oração, no Salmo 91, eu creio que a partir de você receber esta oração na tua vida, tudo vai começar a se desenvolver na tua vida. Tudo vai passar a fazer sentido na tua vida. E toda a opressão que tem te assolado, toda a opressão que tem oprimido você, vai cair por terra. Porque este Salmo 91, irmão, é um Salmo poderoso. E quando nós lermos ele aqui e orarmos, você pode ter absoluta certeza que Deus vai alcançar você aí. Mas antes de iniciar aqui, para nós estarmos lendo este Salmo 91, eu quero convidar você a deixar o seu like e comentar aí o seu nome e a sua situação, o seu pedido de oração. Porque eu tenho absoluta certeza que através da sua fé, Deus vai alcançar você aí. Através dessa oração, Deus vai te entregar vitória. O Salmo 91 é algo forte, porque aqui nós estamos falando de um Salmo que é poderoso, ele representa a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa proteção quando estamos com Deus. E é isso que Deus vai fazer na tua casa, através da oração do Salmo 91. Você pode tirar um tempinho agora para ele? Então eu quero que você me acompanhe agora. Se desconecte de tudo aquilo que possa tirar a sua atenção, porque estarei lendo o Salmo 91 e seguido orando por você. Mas eu preciso que você esteja conectado para receber da parte de Deus esta oração poderosa. Amém? E tendo a certeza de que quando nós lermos este Salmo 91, a sua vida vai ser transformada através da oração que vamos fazer aqui. você vai ser transformado e liberto em nome de Jesus. Vamos lá? Salmos 91. Diz assim a palavra do Senhor. O título, A segurança é daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspedes, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Livrar-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos, crendo que esta palavra, este Salmo 91, através dessa oração que vamos fazer aqui, Deus irá alcançar você e onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Senhor, em prol desta vida, em prol desta casa, desta família, que necessita, Senhor, da tua bênção e da tua presença, do Seu refúgio. Pai, que o Senhor venha acalmar este coração que está aflito, este coração que está ansioso, devido a tantas circunstâncias que a vida, Pai, nos traz, tantas dificuldades, tantos problemas, ao ponto de até mesmo as pessoas quererem se desesperarem, se trancarem dentro do seu quarto, se sentirem inseguras. Mas, através do Salmo 91, nós entendemos que o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Pai, que o Senhor venha proteger os teus servos, venha proteger essas famílias, ó Deus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, entregar a bênção, conforme é cada necessidade, a cada um, Pai, que necessita de uma bênção, a cada um que está enfermo, que precisa da cura, aquele que está no hospital, aquele que está sentindo alguma dor, Senhor, em nome de Jesus, alcança esta pessoa agora. Pai, essas pessoas que necessitam, Pai, de libertação espiritual, em que o inimigo tem lutado contra a vida deles, tem colocado pensamentos, Pai, negativos, Senhor, de derrota, mas que o Senhor venha repreender toda a palavra maligna, tudo aquilo que foi lançado contra os teus servos agora, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, crendo o Senhor na vitória, e que o Senhor possa alcançar a cada um que está me assistindo agora. Abençoa, Senhor, esta casa, abençoa esta vida, onde ela colocar as mãos, onde pisar na planta dos pés, ó Deus, que vem estar sendo protegido pelos teus anjos, que o Senhor possa guardar, possa proteger de todo o mal. Abençoa, Senhor, esta casa, abençoa as crianças, abençoa, Senhor, os casais, abençoa os jovens, ó Deus, e que esta oração possa alcançar a cada um que está me assistindo. Derrama, Senhor, do teu poder, das tuas bênçãos sobre esta casa, sobre esta vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter alcançado você através desta oração. Que a palavra de Deus possa ter tido êxito no seu coração. E que através deste salmo e através desta oração, você possa ter sido alcançado. Você vai ver que a ansiedade vai passar. Você vai ver que toda a insegurança que você sentia, não vai sentir mais. Porque a presença de Deus chegou hoje na tua casa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que as promessas do Senhor continuem se cumprindo. Eu quero convidar você a ativar o sininho das notificações e não perder nenhum vídeo deste canal. Porque todos os dias nós estaremos aqui trazendo uma palavra e oração para abençoar a tua vida. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E se você quer receber das bênçãos do Senhor através do YouTube, então não deixe de fazer parte desta grande família, que é a família Maná do Céu. Eu sou o pastor Jefferson Alves. E logo também nós estaremos iniciando aqui as lives, campanhas poderosas, tendo a certeza de que Deus irá operar muitas e muitas maravilhas através deste canal. O Espírito Santo vai te direcionar a pessoas para que você possa estar enviando este vídeo para elas. Porque assim como você foi alcançado através dessa oração aqui no Salmo 91, e Deus, eu já estou crendo que Deus transformou a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele vai transformar essas pessoas também que você vai ser direcionado pelo Espírito Santo para enviar para elas. Posso contar com você? Se ainda não deixou o like, deixe o like, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e que Deus possa abençoar a tua vida. Deus abençoe tendo a certeza de que Deus está no controle de tudo. não se sinta inseguro, não sinta medo, porque Deus está cuidando de você. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, Ele é quem cuida de cada detalhe da minha e da sua vida. A paz do Senhor, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Se assim Deus nos permitir, nós estaremos aqui orando pela tua vida. Em nome de Jesus. Abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Perdão, Tchau. E aí Deus te abençoe.